Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. E agora vamos a Brasília falar com Gustavo Duvali, nosso comentarista de política e economia. Olá amigos, de volta ao Brasil, depois de uma temporada, uma peregrinação religiosa no México, como eu já falei aqui e gravei de alguns lugares típicos do México. Estamos de volta ao Brasil, deixando o país com uma renda maior que a do Brasil, apesar de ter um PIB menor, mas se compararmos o PIB per capita, que é o que efetivamente mede a riqueza de um país, o PIB per capita do México está em torno de 19 mil dólares por habitante, enquanto o nosso está em 9 mil. Ou seja, sem dúvida, o México é bem mais desenvolvido do que o nosso país. Mas o governo, como não podia deixar de ser, já aprontando novas confusões. Não o governo especificamente, mas os componentes do governo com essa acusação de assédio sexual feito pelo ministro dos Direitos Humanos. E aí já tem diversas pessoas acusando o ministro, não só a ministra Aniel Franco. Isso vem, isso já, sem dúvida nenhuma, a imagem do governo, que é uma imagem austera. E, por favor, não estou criminalizando-me disso, porque tudo isso vai ser apurado. Mas gera um certo mal-estar só de haver a acusação em si. Evidentemente, tem os que acham que é exagero, tem outros que acham que é verdade. Enfim, não importa. Não importa que o estrago político foi feito. E está aí o presidente Lula, apesar de ter demitido o ministro, fica essa questão pendente, dando a ideia de que não é um governo que respeita as mulheres e assim por diante. Ou seja, nada bom. Nada bom nesse momento que a gente está vivendo. Que, apesar do ponto de vista econômico, o país está melhorando, na minha opinião. Pouco, mas está melhorando. Vêm aí esses escândalos, que eu não chamaria um escândalo político, era um escândalo comportamental mesmo. E isso fica ruim dentro de qualquer esfera de qualquer governo. Volto a dizer, não estou condenando absolutamente ninguém. Eu só estou dizendo que o simples fato de ter vindo a público tanto o comentário da ministra como o comentário de uma outra professora de São Paulo que fez a mesma acusação, já faz um estrago danado. Por hoje é só. Amanhã nós voltamos a comentar os aspectos econômicos como a gente está acostumado em todas as nossas conversas. Um grande abraço e até mais.